Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 136 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Jesus me deu a conhecer que embora eu não concordasse com isso Poderia me salvar sem que diminuísse as graças que me concedia Continuando até com a mesma íntima união comigo De tal forma que mesmo sem a minha adesão a este sacrifício Não diminuiria a generosidade de Deus E o Senhor me deu a conhecer que todo mistério dependia de mim Do meu voluntário consentimento no sacrifício Na inteira consciência do meu espírito Neste ato voluntário e consciente Reside todo poder e valor diante de sua majestade inconcebível Sentia que Deus estava aguardando a minha palavra O meu consentimento Então o meu espírito mergulhou no Senhor E eu disse Fazer de mim o que vos aprovê Submeto-me à vossa vontade A vossa santa vontade de hoje em diante Será o meu alimento Serei fiel às vossas exigências Com o auxílio da vossa graça Fazei de mim o que quiserdes Suplico-vos, Senhor Permanecei comigo em cada momento da minha vida Rezemos Jesus misericordioso Eu confio em vós Nada me trará medo ou inquietação Eu confio em vós De manhã e à noite Na alegria e no sofrimento Na tentação e no perigo Na felicidade e no infortúnio Na vida e na morte Agora e para sempre Santa Faustina Rogai por nós